E eu sou daquelas pessoas que eu sou muito otimista, que acredito muito, inclusive, na natureza humana, que a gente tem que se atentar para a crueldade dessa realidade que a gente está vivendo e ver chances concretas e oportunidades. Aqui, e a título de exemplo, inclusive, a gente teve uma recente reunião do nosso Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas, nós fizemos uma reflexão sobre o papel do setor produtivo na agenda do clima, as estratégias que estão sendo adotadas no caminho da descarbonização, contamos com a participação de especialistas regionais, representantes de empresas ligadas à produção de energia, petróleo, gás, automóveis, e existem experiências interessantes de descarbonização e de contribuições para essa agenda do clima, e a gente precisa beber nessas experiências. Eu acho que a gente tem demonstrações de que esse é um roteiro comum a muitas empresas, mas eu acho que é importante a gente se atentar àquilo que é o papel dos estados de como coordenar esta agenda nesse momento. A gente sabe que o Banco Mundial diz que nos próximos anos um terço dos financiamentos deverão ter benefícios climáticos e muito mais mesuráveis e bem específicos. Isso a gente está falando de um volume de 24 bilhões de dólares. Hoje, 40% do mercado mundial já incorporou a questão da análise ambiental, social, de governança nesses investimentos. É verdade que no Brasil a gente ainda precisa avançar muito, eu acho que é imperativo que fique cada vez mais claro que a sociedade precisa incorporar os fatores ambientais, sociais, negócios. Agora, Guilherme, eu tenho para mim que no sistema capitalista essas iniciativas não são espontâneas, ou ao menos não vai haver resultados concretos se a gente não tiver por parte dos governos uma inversão da agenda neoliberal que hoje está em pleno vapor no país. É preciso ter mais estados para ter políticas estruturadoras do ponto de vista ambiental, social e até econômica. E aí você fala sobre a agenda da questão do saneamento, eu penso que é preciso a gente cuidar, inclusive, disso sob a perspectiva da sustentabilidade. Não se trata apenas de ter um negócio e ter uma possibilidade de lucro apenas para o setor. Eu entendo que é preciso ter estado mais forte para a gente ter uma dinâmica mais forte, mais sustentável e mais consistente. Eu aqui lembro, na visita da delegação pernambucana à China, que a gente fez ali no final do ano passado, nós ficamos muito impactados diante da possibilidade da gente combinar aquilo que é prosperidade com a melhoria da qualidade de vida de um povo, a preocupação com a inclusão de menos favorecidos, dos jovens, das mulheres, pela via do trabalho e do empreendedorismo, e isso é que torna a economia da China essa grande potência. Então, a gente testemunhou ali diversas iniciativas que demonstram aquilo que é a capacidade criativa de uma nação que dá valor para a educação, a ciência e a tecnologia, e a gente já enxerga na China cidades bem estruturadas, que guardam impressionantes monumentos da riqueza, da história da China, mas que elas foram praticamente reconstruídas nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, eu penso que a Agenda 2030 das Nações Unidas não é mera utopia para a humanidade, e eu acho que o setor produtivo tem tudo a ver com isso. Agora, a gente precisa de um Estado forte. Eu acho que a gente precisa demonstrar que o investir em desenvolvimento tem que gerar riqueza, tem que gerar emprego, tem que gerar qualidade de vida, ao mesmo tempo que conserva meio ambiente, ao mesmo tempo que diminua as emissões de carbono. Eu acho que a gente precisa, inclusive, dar um destaque para uma publicação recente do WRI, que traz um pouco isso. Como o Sérgio colocou, não existe antagonismo de que para produzir e gerar riqueza nós temos que degradar e destruir. Agora, isso tem que ser uma agenda de todo mundo, isso tem que ser a agenda do setor produtivo, isso tem que ser uma agenda do Estado, isso tem que ser uma agenda da sociedade, porque nós também precisamos cobrar de nossos governantes aquilo que é essa responsabilidade, e não aquilo que é andar na contramão. A gente não pode simplesmente desconhecer os que estão andando na contramão daquilo que é a necessidade de um meio ambiente equilibrado e, para isso, é o que a gente hoje está assistindo no país. Também acho que foi o Sérgio ou você, Guilherme, que citaram o exemplo da União Europeia, e eu acho que o anúncio da proposta de recuperação de mais de 750 bilhões de euros como elemento central da resposta econômica da União Europeia à crise do coronavírus, tem um grande pacote de estímulo reservado para medidas favoráveis ao clima, e eu acho que essa deve ser a tônica. Lá, com reforma de construções, de tecnologia de energia limpa, veículos de baixo carbono e uso sustentável do solo, para citar alguns, e eu acho que os estados precisam beber desta experiência, desta fonte. Quero dizer, inclusive, que sobre a União Europeia, nós, através da ABEMA, nós temos buscado interagir com aquilo que é hoje a experiência da União Europeia, nós precisamos compreender os mecanismos concretos, estabelecer essa troca de experiências para a gente conseguir pautar nos estados, e para isso a gente tem se aproximado da União Europeia com esse interesse de estabelecer uma interação baseada nos exemplos dos pacotes econômicos, nos instrumentos que possam apoiar essa retomada da economia de maneira sustentável. Eu acho que a gente precisa promover o desenvolvimento do estado, tornando-o mais competitivo, e aí com a atração de investimento, com o desenvolvimento de cadeia produtiva, com geração de emprego, interiorização do desenvolvimento. Agora, isso não se faz com a agenda neoliberal que nós hoje temos no país. Nós precisamos rever aquilo que é a agenda econômica, no sentido de proteger tanto os recursos naturais brasileiros, quanto também proteger aquilo que é o interesse da economia e do povo brasileiro. Eu acho que a gente tem que promover o desenvolvimento energético, mas cuidando daquilo que é o interesse nacional. A gente tem que pensar em setores estratégicos, entendendo que aquilo ali é capaz de gerar emprego e trazer e promover a inclusão social, diminuindo aquilo que é o número terrível de desempregos e a queda na economia que nós estamos enfrentando. Eu acho que a carta de compromisso da ABEMA, e a gente tem falado muito sobre ela em todos os lugares, ela dá algumas pistas de como os estados podem atuar acerca disso, no sentido de apoiar a economia, de fortalecer as políticas e medidas para alcançar, por exemplo, o desmatamento ilegal zero e a compensação das emissões de gás de efeito estufa, que são provenientes da supressão legal de vegetação. A gente pode apoiar o plano de agricultura de baixa emissão de carbono, a gente pode apoiar e implementar o mercado de carbono, estabelecer políticas de incentivo à geração e uso de fontes de energia renovável. Eu penso que é preciso apostar naquilo que é a promoção de políticas visando novos padrões de tecnologia limpa, de eficiência energética, de infraestrutura de baixo carbono no setor industrial. Eu acho que a gente pode apostar em medidas como políticas de compras públicas sustentáveis. Ora, os estados podem definir por isso e tornar com que as compras, a aquisição de produtos e materiais feita pelos estados, e isso dá uma parcela importante no mercado, isso tem um rebatimento direto, e assim a gente pode conseguir promover esta retomada verde e tornando, de fato, esse nosso momento uma oportunidade. Eu penso que os estados têm uma responsabilidade, essa reflexão precisa ser assumida, mas eu acho que a gente está num momento brasileiro muito desfavorável a esse entendimento. Então, é preciso a gente rever a política para que a gente aposte num outro caminho. Seriam essas as minhas considerações para responder a sua pergunta, e eu retorno para você e a gente continua o debate.